Essa é mais uma do Top BJ de Itajaí, Santa Catarina BJ Jônatas Felipe Jônatas Felipe O novinha da bunda grande, me deixa estigadão O novinha do popo grande, me deixa de pau durão Então senta, 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 senta pois irmão Então senta, 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 senta pois irmão Jodata, Stelipi Senta, 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 senta Ô novinha da bunda grande, me deixa estigadão Novinha do popô grande, me deixa de pau durão Então senta, 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 senta pros irmão Com set, 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 set a pros irmão Com set, 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 set a pros irmão Com set, 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 set a pros irmão E aí, copio? Já mais!